Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ribeiro, tenho 40 anos e trabalho na área de tecnologia da informação. Há um tempo atrás eu precisei do curso de inglês, porque eu estava cursando mestrado, estava fazendo pós-graduação na Unesp, e lá é exigida a proficiência em língua inglesa. E obviamente eu procurei o Centro Cultural América, eu tinha amizade com a professora Ellen, ela trabalhava comigo na FATEC Jales, e ela me ofereceu um curso totalmente customizado, com tudo que eu precisava, e em tempo recorde eles conseguiram me preparar para que eu pudesse ser aprovado logo de primeira na prova de proficiência de mestrado da Unesp. Assim que eu consegui a aprovação, o meu mestrado caminhou, andou bastante, eu consegui a conclusão do mestrado, o que abriu muitas portas para mim, e que faz toda a diferença na minha vida hoje. Esse mestrado mudou minha vida, o curso de inglês mudou minha vida na profissão que eu atuo hoje, como profissional em tecnologia da informação. A gente atua muito com a língua inglesa, né? Tudo que nós fazemos, documentações que lemos, várias coisas que redigimos, é feita em língua inglesa, e eu devo tudo isso à Escola Centro Cultural América e à minha grande amiga Ellen Dias. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu depoimento por tudo que vocês fizeram por mim, e ainda hoje fazem, né? Pela minha família, pelas minhas filhas. Muito obrigado, gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.